Hoje, no Sofá 89, a gente vai trocar uma ideia com o Stuart Copland brasileiro, um dos grandes bateras do Brasil, um cara gente boa, super carismático, que faz parte já, né, da nossa vida há muitos anos, com o som que ele faz nos Paralamas do Sucesso. Hoje, no Sofá 89, o batera João Baroni. Olá, João, tudo bem? Primeiro lugar, como é que você tá? Tudo bem, galera? Pô, tamo indo, né? Tamo sobrevivendo à quarentena, né? E nessa quarentena, assim, é uma coisa que você fica criando coisas e fazendo um milhão de coisas, ou você fica meio de saco cheio, às vezes não quer fazer nada, é só ficar lá, panguando? Nossa, é até difícil da gente, enfim, falar de uma maneira muito, né, criteriosa, assim, né, porque já são tantos meses, né, mais de quatro meses que eu não vejo meus grandes compadres, Bia, Herbers, por exemplo, isso é o que mais me deixa meio fora do eixo, né, e não tá viajando, fazendo show, isso realmente bateu firme no pessoal do show business, no esporte e tudo, a gente tá vendo o esporte voltar um pouquinho agora, mas é engraçado porque esse tempo todo, o tempo parece que ele tem uma hora que ele vai devagar e tem uma hora que ele vai rápido, né, é impressionante, assim, parece que o tempo dilata, de alguma maneira, encolhe. É bem isso. Então, a gente vai tentando fazer o que dá, né, maratonando séries, ouvindo música, eu cuido dos meus jipes lá na minha garagem. Isso é muito legal. E aí, você vai tentando atenuar, de alguma maneira, o grande incômodo, né, que tá sendo isso tudo, né, mas a gente tem que perseverar e achar que daqui a pouco as coisas vão voltar à normalidade, né, seja lá qual for a normalidade, né. Só nesse trechinho que você falou, já tem algumas coisas que eu quero saber, né, você comentou sobre série, falou dos seus jipes, eu quero falar sobre também essa paixão que você tem de jipe, e uma outra coisa, quando você fala das saudades já que você tem dos seus parceiros de banda, uma coisa que eu acho, assim, no mínimo, bonita, pra não dizer outras coisas infinitas sobre os paralamas, é porque, assim, infelizmente, uma banda, quando dura muito tempo, às vezes tem brigas até judiciais, né, e aí um sai, o outro, não sei o quê, é muita treta, e, assim, eu não lembro de ter ouvido falar na vida da história de vocês sobre briga, sobre tretas pesadas, né, assim, muito pelo contrário, qualquer entrevista, você vê o Bi Ribeiro, ele fala bem de você, do Ebert, a mesma coisa ele com vocês, então, é um negócio, assim, bonito pra uma banda que tá em atividade há tantos anos, sem nunca trocar a formação, né, salvo ali o Vital, mas nem começou a gravar, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, essa amizade que vocês têm. Olha, a gente às vezes dá risada, porque a gente não, sei lá, de repente não tá lavando roupa suja, né, em público, mas, olha, os paralamas, eles se auto-sacaneiam muito internamente, sabe, a gente não tem essa pose de bom moço, assim, mas eu acho que acaba transparecendo, né, essa nossa harmonia, que foi sendo construída ao longo de muitos anos, né, e sabendo administrar essas tensões internas, que é o que acaba, é, acaba sendo a falha estrutural de muitas formações, né, de pessoas que se juntam e durante um tempo funcionam de uma certa harmonia e que de repente chega uma hora que é que nem casamento, não dá mais, né, e a gente teve ao longo desse tempo uma chance de fazer essa auto-análise, né, e tentar resolver as paradas da melhor forma possível, porque tem uma coisa que segura a gente, é o prazer de tocar, de gostar de tocar junto, a gente se conheceu com esse, com essa centelha inicial, eu admirei muito o Bill Herbert, e eles também curtiram quando a gente tocou junto, e acho que se tem alguma coisa que não mudou desde o início, é essa nossa grande satisfação em estar junto e tocando, né, então, o que a gente puder, o que a gente pôde fazer para manter esse tipo de vibe legal, a gente fez ao longo desse tempo todo, a gente teve nossos arranca-rabos e tudo mais, cada um foi crescendo como indivíduo, mas junto a gente tem um negócio muito precioso, que a gente preza muito, né, e também cada um tem que viver a sua vida, né, e trazer, oxigenar a relação, né, de alguma forma, então cada um de nós, de alguma forma, foi trazendo a sua própria persona para dentro da banda, e junto a gente é uma coisa, né, e é o que aconteceu ao longo desse tempo, é o máximo que a gente pode fazer de um raciocínio muito, muito estudado, muito analisado, assim, né, porque o resto é tudo muito imponderável, a gente nunca sabe quando um casamento vai dar certo, as pessoas podem se entender durante um tempo e dali a pouco não rola, então a gente tem que ter essa percepção, né, e levar adiante as vontades coletivas e fazer isso uma grande jornada, como tem sido até hoje, né. Muito legal, uma grande jornada, né, e assim, uma coisa que, vou te falar, eu toco bateria mal, né, tocava bateria já no começo, também tive bandas, e até quando eu me empenhava muito. Tocar bateria é muito bom, é que nem andar de bicicleta, é muito prazeroso. Tem gente que anda de bicicleta no parque, né, que nem eu, tem gente que faz slalom e dá piruta com a bicicleta, que nem o Eloy Casagrande, o Aquiles Prister. É, e tem uns que tomam uns rapotes, tipo eu, assim, sabe, mas eu tento. Mas é muito gostoso, bateria é barato, é o melhor instrumento que tem. É, mas eu também acho, inclusive, assim, o legal da bateria é que é um dos poucos instrumentos que dá pra, entre aspas, tocar sem ter o instrumento, né, porque eu lembro que eu tocava tocando, assim, na almofada, sabe, fazendo barulho com o pé e tal, e aí quando eu chegava pra ensaiar uma bateria de verdade, funcionava, sabe, o negócio dava mais ou menos certo. Mas, enfim, eu comecei a ter essa paixão pela bateria por causa de vários, assim, bateristas, principalmente gringos, mas aí eu conheci o Paralamas e fiquei impressionada, e eu vou te mostrar uma coisa agora, que eu não sei se você vai lembrar, mas vamos lá. Aí o que acontece? Muito tempo atrás, falando aí de anos 80, a gente, até o acesso pra comprar, às vezes alguma coisa era mais difícil, então eu tinha que esperar aquela música tocar na rádio. E tinha duas músicas que eu amava, que era Uns Dias e Óculos, sempre amei. Eis que um dia eu estou andando na Mesbla, e aí tinha uma promoção que você comprava lá, e aí a gente viu que vinham Uns Dias e Óculos, e ó, eu lembro que eu deixei a data aqui, ó, tá vendo? Meu nome, 89. Então, eu falei que era mostrar isso. Coincidiu, né? Muito coincidência, de 89 aqui esse disco. Que barato. Isso aí é raro, hein, pô, muito raro. É, e aí eu queria até perguntar pra você, assim, qual memória afetiva mais agradável, assim, que você tem do começo dos paralamas? Ah, são muitas. É difícil você separar, assim, muitas, né, do contexto, né, da época que a gente estava vivendo. Eu me lembro quando eu comecei a vir pro Rio, que eu morava na Universidade Rural, um pouquinho longe aqui do Rio de Janeiro, uns 60, 70 quilômetros, e todo fim de semana eu vinha pra o Rio e ensaiar com o Bi e com o Herbert, e às vezes eu ficava na casa do Bi, às vezes eu ficava na casa do Herbert, e a gente passava aquele sábado a tarde inteiro no quartinho lá do apartamento da Vovó Ondina, lá em Copacabana, e a gente tocava até a hora do jornal. Não podia tocar depois da hora do jornal, porque senão incomodavam muito mais os vizinhos, né? E ela salvava vocês direto, né? E ela salvava a gente, né? Tipo, o pessoal, a polícia bateu na porta pra reclamar do barulho, e ela falou, eu não tô sentindo barulho nenhum aqui, pode ir embora, por favor. Que legal. Uma delinha de 89 anos, e aí não tinha discussão, né? Então, eu me lembro de cada época legal que a gente vivenciou, quando a gente tocou nosso primeiro show do Circo Voador em janeiro de 83, abrindo o Lulu Santos, um cara que deu a maior força pra gente no início. Dali a pouco, imagina só, 83 pra 85, né? Pouquíssimo tempo, dali a pouco a gente estava no palco do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio 85, que foi algo absurdamente incrível, né? Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, foi como se tivesse sido um disco voador no planeta Terra. E a gente estava lá e participou daquilo tudo, e dali pra frente foram tantas coisas legais também. A gente começou a fazer show fora do Brasil, um negócio que a gente nem imaginava. E aí muitas coisas, né? Muitos álbuns gravados, muitas músicas conhecidas, né? Uma época que era realmente uma coisa muito restritiva você gravar um disco. Hoje em dia a gente vive uma democratização danada, né? Da produção musical. Você pode gravar um disco aqui no quartinho, pode gravar um disco num laptop, né? Aí você tem toda a internet a seu favor, né? O que não torna isso mais fácil em outras coisas. Porém, produzir música e tentar atingir um público, hoje em dia, são coisas muito viáveis, né? O resto também continua sendo um pouco imponderável, mas é muito bacana hoje em dia a gente ver isso, né? Mas enfim, foram muitas lembranças, altas emoções, né? Demais. Bom, que nem estava falando, que muita gente começou a tocar por sua causa, né? Muita gente te admira como principal batera do estilo aqui no Brasil. Como é que você se adjetivaria como baterista? Se você é um cara mais pro lado da disciplina, ou é mais ali, vai que vai que o negócio solta? Qual seria um adjetivo que você falaria? Eu solto ou coisa? Como batera? Olha, eu não gosto de ser autorreferente, mas eu, talvez, a melhor explicação pra maneira como eu consigo viver de bateria ao longo desse tempo todo, é intuição, né? Eu acho que eu tinha um sonho ingênuo, quando eu era moleque, de querer ser baterista, eu queria ser o Ringo Star, né? Eu achava o máximo, o Ringo. E aí, ali, na virada dos 70 pros 80, tava aquela coisa, né? Tipo, era só um sonho ingênuo de criança aí. E aí, um belo dia, eu vi na televisão um clipe do Police, né? E era aquele clipe do Roxanne, né? Que eles estão todos de preto, tocando com o fundo vermelho, e o Copeland lá quebrando tudo. E quando eu vi ele na televisão, eu falei, nossa, eu ainda quero ser um baterista, eu quero ser um baterista aí. E aí, dali a pouco, eu conheci o Bill Herbert, e as coisas foram numa velocidade louca, né? E aí, quando eu vi, eu tinha que virar um baterista mesmo. Eu não era um baterista, eu tinha que me virar nos 30, né? Então, eu fiz um mergulho muito profundo, assim, em tentar funcionar dentro do contexto da banda, com as afinidades musicais que a gente tinha, com a vontade de tocar que a gente tinha. Então, eu fui crescendo a minha capacidade de ser um baterista dentro dos paralamas. E eu atribuo tudo que eu sou hoje aos paralamas. Se não fossem os paralamas, eu talvez estivesse fazendo outra coisa na vida, criando galinha, sei lá, professor de biologia. Mas eu acho que essa intuição talvez seja uma ferramenta que muitas pessoas têm e só precisam desenvolver. Eu estava falando aqui em andar de bicicleta, é mais ou menos isso. Eu acho que não existe essa coisa de você nascer com um dom, não sei o quê. É claro que pessoas podem fazer alguma coisa mais facilmente, né? Mas eu acho que tudo que você decidir fazer e se aprofundar, você consegue se virar e se tornar um cara bom naquilo, né? Então, todo mundo fala aí que qualquer 10 mil horas fazendo alguma coisa te dá uma certa capacidade, né? Um certo status, né? E aí, ao longo desse processo todo, eu fui tentando corresponder, fui tentando favorecer a nossa história musical com o que eu pudesse fazer. E é incrível que essa resposta toda é talvez um dos maiores prazeres que alguém pode ter com o seu trabalho. É a maneira como as pessoas te respeitam, a maneira como as pessoas vêm falar com você. Pô, comecei a tocar a bateria por sua causa. Eu queria ter um real pra cada vez que eu ouço isso daí. Muita gente vai falar, viu? Porque é muito legal, é muito edificante, né? E faz um bem pra tua autoestima muito grande, porque eu sou um cara que talvez pudesse ser o melhor baterista se eu tivesse um pouco mais de método, tivesse me aplicado um pouco mais. Mas eu acho que eu tentei fazer tudo que eu posso fazer e tento fazer tudo que eu posso fazer dentro da premissa de servir a música que a gente faz. O Herbert é o cara que é o arquiteto da parada, ele compõe as músicas, ele canta e a gente vai junto. Eu acho que nesse sentido o Bi também é um cara muito intuitivo, por isso que a gente se dá muito bem também. E o Herbert é o cara mais cérebro da parada. Ele é um cara que estudou violão quando ele era moleque. Então ele já tem um outro approach, assim. Ele é o cara que tem o clique de escrever essas letras espetaculares que ele escreveu ao longo desse tempo todo. E aí a gente vai fazendo isso dessa maneira muito intuitiva, muito espontânea, né? Que nem o Herbert fala toda hora, a gente faz... O nosso resultado são vômitos emocionais, né? Então é o que ele costuma falar, né? Então a gente chegou até aqui por conta dessa nossa atitude muito espontânea e muito verdadeira com o que a gente faz, né? E você conseguiu... Não somos apenas rostinhos bonitos. Muito além disso. Mas é tão além disso que o que eu acho louco, desde sempre, eu sou fã da Tama, eu acho uma das principais marcas, né? A Vic Furt, eu acho incrível. Paste. E aí chega lá você, você tem patrô da Paste, da Vic Furt. A Tama, acho que, sei lá, deve patrocinar o quê? Uns cinco, seis brasileiros. É a mesma que faz, sei lá, Lars Ulrich do Metallica, o Stuart Copeland do Polícia. E você? Pois, né? Então, como que você se sente aí já há tanto tempo tendo essas marcas gigantes, né? Te apoiando. Cara, isso é outra coisa muito prazerosa, né? Que é uma resposta, assim, do eco do seu trabalho, né? E você contar com bons instrumentos, né? É um negócio que ajuda muito, né? Acho que tem, assim, no lado mais, vamos dizer, filosófico, o melhor instrumento que você pode ter, né? Então, no momento em que você conseguiu demonstrar que o teu trabalho merece melhores condições e melhores instrumentos para você expressar a tua musicalidade, isso aí realmente é muito prazeroso, né? Porque a gente tem sempre uma ilusão, não é uma coisa materialista, mas a gente sempre tem uma espécie de um drive, né? Por algumas marcas, algumas coisas que simbolizam muito aquilo que você faz, né? Existem várias, dezenas de marcas de instrumentos muito famosas, né? E que são muito boas. Hoje em dia, todas as marcas têm instrumentos super requintados, né? Muito bem feitos, top, né? E aí, quando você conta com uma delas para você poder fazer o teu trabalho bem, isso realmente é uma injeção, tanto de ânimo e de autoestima, né? Sim. Barone, outra coisa que é demais, né? Na sua vida, é muito curioso isso, é muito interessante, né? A gente tem aí, sei lá, o exemplo muito conhecido do Leme, né? Do Motorhead, que adora artigos nazistas, né? Ele fala que é pela estética, não tem nada a ver dele ser nazista e tal, é uma coisa de estética mesmo. E você, filho de ex-combatente, né? Tem aí documentários que, aliás, eu assisti e achei muito legal, a forma leve como você lida com assuntos tão densos, né? Você entrevistando os caras ali, ou descu... Mas eu queria que você falasse mais sobre os livros e também sobre, principalmente do 1942, né? Esses documentários e tudo que você faz relacionado à guerra, de onde veio essa paixão e o que você pensa disso? É. Poxa, é legal poder falar um pouco sobre isso também, porque eu abri uma estrada paralela aos paralamas, né? Com essa história da Segunda Guerra Mundial, principalmente da participação do Brasil, porque o meu velho era um soldado lá, ele não era militar nem nada, ele teve que ir para a guerra, foi convocado, né? Ele era reservista. E ao longo desse convívio, né? Com os meus irmãos e com o meu pai, né? Porque ele ainda estava vivo, muitos anos atrás, a gente via ele como aquele herói silencioso, assim, né? Que não falava... Não glamorizava o assunto, ele sempre falava que a guerra era horrível, que ele viu muito sofrimento, muita morte, muita destruição, as mulheres, crianças sofrendo e tudo mais. Então ele não tinha essa coisa de ficar glamorizando o assunto, isso só fez alimentar o nosso imaginário, né? Então eu, quando era pequeno, montava aviãozinho e tal, e fui salvo pelos Beatles, né? Quando comecei a comprar os álbuns dos Beatles, quando eu estava lá com 12, 13 anos, né? Eu larguei os aviõezinhos, comecei a ouvir música e tudo mais, né? Comecei a me interessar muito por música, por rock nessa época. E aí eu sempre tive esse assunto da Segunda Guerra como uma coisa de interesse, né? Sempre fui traçando paralelos. Me lembro das biografias dos Beatles, né? Todo mundo nasceu no meio da guerra, né? O Ringo acabou de fazer 80 anos. Inclusive eu soube, não sei se é verdade, mas eu soube que o Ringo também é um grande colecionador de militaria, que são esses itens de coisas militares, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. O Leme também era, né? E eu me lembro que o meu pai contou uma história que ele estava trazendo alguns suvenirs, né? Da época da guerra, e ficou tudo dentro de um saco. E quando o navio chegou aqui no Brasil, o pessoal roubou essas coisas todas. Então o meu pai estava trazendo um monte desses cacarecos alemães, capacetes, que é uma espécie de... É uma espécie de troféu de caça, né? Quando você fala sobre essas coisas, né? Não é porque você gosta de nazismo nem nada, é absolutamente... É sempre bom explicar. Mas esses itens que eram dos alemães, eles têm esse valor, assim, de ser uma espécie de troféu de caça, né? Então o meu pai falou que perdeu isso tudo, mas a coisa mais valiosa que ele deu bobeira e botou dentro desse saco era um livro. Um livro, uma edição de... Um cadernamento, assim, de couro, um livro do Lavoisier, né? Que era um filósofo, um cientista. Um livro, já seria do século XVIII ou XIX, que ele achou nos escombros, e aí ele perdeu a coisa mais valiosa do que esses cacarecos militares, né? E eu fiquei com aquilo, e com o tempo, aquilo na cabeça, e com o tempo eu fui também tentando, né? Toda feira de antiguidade que eu vou, eu tento ver se tem algum cacareco da Segunda Guerra. Já ganhei um monte de coisa de presente de um monte de gente, eu fico muito lisongeado até. Eu já disse, o cara me procurou para entregar umas coisas valiosíssimas, que eram umas sacolas da época da guerra do avô dele, que era enfermeiro durante a guerra, e uma jaqueta original da Segunda Guerra. Eu falei, pô, cara, que incrível, isso é um tesouro, não tem preço, né? E a história dos objetos, mais do que qualquer coisa, né? E se vem com uma história de alguém que te entregou isso, é mais valioso ainda para você, né? E essa é a minha história com jips também. Eu, em vez de comprar uma moto, em 98, 99, eu acabei comprando um jipe, porque o meu pai dirigia jipe lá, na época da guerra, e fiquei com aquilo na cabeça, eu sempre quis ter um jipe da época da Segunda Guerra. Aí eu restaurei um jipe antigo, que é o grande barato, é você restaurar, botar todos os parafusinhos lá, originais. Você foi para o novo dia, né? Fui conhecendo essa tribo aí, desses malucos, e hoje em dia, já estou no terceiro jipe, já. Mas um deles, você foi para a Normandia pegar, não tem uma história dessas? Esse jipe... Sim, sim, acabou que... Eu tive a sorte também de jogar assim, jogar um dado lá para ver se colava, né? Fazer um documentário, saindo com o meu jipe aqui do Rio até a Normandia. Então, em 2004, eu consegui fazer isso com os patrocínios e tal. Aí fiz um documentário que depois de muitos anos ele ficou pronto, foi exibido aí nesses canais de história. Aí, isso foi na Normandia, né? Aí, depois, em 2009, eu juntei esses malucos aí que eu estou falando, né? A gente fez uma tribo, o pessoal que tentava resgatar um pouco essa história do soldado Silva, né? Um brasileiro que foi para a guerra, como meu pai, como muitos outros, que não são muito lembrados, né? Até hoje. Então, a gente, em 2009, foi para a Itália para percorrer os lugares onde os brasileiros entraram em combate. E a gente descobriu uma história incrível que até hoje os brasileiros são super lembrados lá com um carinho especial, né? Pela população local, dos lugares onde os brasileiros botaram os alemães para correr. E é um negócio, assim, muito precioso mesmo. Todo mundo que conhece essa história se surpreende, assim, né? E aí, depois, eu escrevi o primeiro livro sobre a viagem para a Normandia. Aí, eu escrevi o segundo livro já contando essa epopeia, né? De como o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Como a gente mandou 25 mil caras lá para lutar num cenário de guerra de verdade. Era uma guerra realmente terrível, né? Que estava rolando na Itália. Os alemães conseguiram frear os melhores exércitos aliados para não deixar eles chegarem na Áustria, chegarem até Berlim. E aí, teve o dia D. Mas, enfim, a Itália continuou sendo um cenário de uma guerra realmente intensa, né? E os brasileiros estavam lá. A gente ajudou. A gente não ganhou a guerra sozinho, mas a gente ajudou a botar um tijolinho aí nessa vitória final dos aliados e tudo. Então, eu tento, ao longo desse tempo todo, com esses meus trabalhos, eu tento lembrar que a gente participou realmente do maior conflito da história da humanidade e que a gente devia valorizar um pouco a nossa história, né? Isso aí é apenas um dos muitos episódios que a gente deveria valorizar mais da nossa própria história como um país, como uma nação, né? Sensacional. Então, você que está ouvindo, que está assistindo e se interessou, então procure saber. 1942 é o livro do João Baroni, O Brasil e Sua Guerra Desconhecida. O documentário, um deles está lá também no YouTube do History Channel, que é bem legal também. Tem no Filos, enfim, caça aí que você vai encontrar e é um mais legal que o outro. E, João, agora indo para o lado musical, voltando ali, né, para o Paralamas e tal, vocês têm hits, assim, às vezes a gente só se liga o quanto de música vocês têm quando vai no show, né? Que daí começa a cantar uma atrás da outra e você fala, meu Deus, agora já foram todas, daí vem outra, daí vem outra. Então, e vocês lançaram, mais ou menos, um tempo, 2017, eu acho, o último álbum. Mas eu queria saber, assim, com tanta estrada, com tanta história, com tanta coisa que já aconteceu, se você ainda fica com aquela encanação de, ah, eu tenho que fazer mais uma música nova, a gente tem que conseguir mais um hit, a gente tem, ou isso já é uma coisa que você nem sofre mais e, meu, deixa rolar? É o tipo da coisa que todos os artistas e bandas com essa longevidade, eles se deparam com isso, né? Eu costumo contar uma história muito engraçada, guardadas as devidas proporções, né? Que, pô, o McCartney é um que volta e meia, ele lança um disco, aí passa três, quatro anos e lança outro, e aí ele costuma contar, aí ele sai para fazer os shows e aí ele está lá num estádio cheio, tocando aquelas músicas super conhecidas dos Beatles, daquela fase inicial da carreira solo dele, e aí todo mundo tira o celular e vira aquela coisa, né? O estádio parece uma pista de aviação e aí quando ele vai tocar música nova a galera vai tocar a cerveja. Agora é a pausa, né? É hora de ir no banheiro. Então, bom, guardadas as devidas proporções é mais ou menos o que acontece hoje em dia. Até pela maneira como a música está sendo comercializada, vamos dizer assim, no último sentido é esse, né? Porque hoje em dia com o streaming as pessoas vão lá e escolhem uma música para ouvir, ninguém ouve mais um álbum conceitual e tudo, até existe um nicho para isso, mas hoje em dia todo mundo fica um pouco sujeito a essa coisa do algoritmo, né? E eu não acho isso de todo ruim, eu, por exemplo, hoje em dia eu ouço música sim, com streaming e rádio também, eu ouço muita rádio, inclusive tem uma entrevista muito engraçada do Paul recente falando que a jornalista perguntou para ele como é que ele ouve música e ele falou pô, eu ouço na rádio, quando eu estou no carro eu vou lá, ligo o rádio e eu ouço. Exatamente. Ele é que nem a gente, é old school, né? É, total. Mas de certa forma hoje em dia eu estou me habituando a ouvir música assim também, além de ouvir rádio e tudo, ouvir no streaming e você vai lá e às vezes eles sugerem coisas super legais para ouvir. Então é uma maneira, é o atual, né? É o momento atual como a gente vive. Eu acho que esses artistas com essa longevidade tem a favor deles, né? A sua obra e tudo mais. E a gente não quer competir com a nossa própria obra, né? O que a gente quer fazer é poder, principalmente tocar, né? Sair para a estrada e tocar. E é o que realimenta isso tudo. Essa vontade de estar dono da nossa própria obra e tudo. Agora, agora não já, em março a gente ia começar uma nova turnê que é o Paralamas Clássicos, né? E se tudo correr bem a gente vai daqui a pouco voltar aí para a estrada com esse show novo. A gente deu uma sacudida no set list, saiu coisa, entrou coisa. Então está super bacana. A gente ia começar esse novo show, né? Paralamas Clássicos e daqui a pouco a gente vai botar ele na estrada, com certeza. Sensacional. E eu vou muito. Vamos lá para as perguntas dos ouvintes. Ah, não, antes das perguntas dos ouvintes, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre a sua mãe. Ai, quantos anos ela tem, como é que ela está? Ai, eu estou fofa. Cara, minha mãe está com 95, né? Dona Elisa e ela conheceu meu pai aí em São Paulo, quando ele trabalhava aí, antes da guerra. Quando meu pai foi para a guerra, eles desmancharam o namoro. Aí, quando ele voltou, eles se casaram e tudo mais. e a mamãe é super fã dos Paralamas, né? Ela, como as outras mães dos Paralamas, a Luciana, a Dona Tereza, a Edu Herbers, a Luciana Dubi, elas eram muito apreensivas, né? Com aquela nossa escolha em largar a faculdade e arriscar no mundo da música, não sei o quê, mas dali a pouco os nossos pais viraram os nossos maiores fãs, né? E a minha mãe está aí, ela está sempre ligada, vendo as coisas e é super fã mesmo dos Paralamas e do nosso trabalho, né? Que legal, né? Meu barone é por parte de mãe, a minha mãe é que é barone. Ai, que legal! É uma homenagem a ela também. Vamos lá para as perguntas dos nossos ouvintes, acho tão lindo isso, assim, sabe? de homenagem da mãe, você fala, eu fico pensando aí no barone, quero sobre o nome dela, alegria que ela deve ter, o orgulho, imagina? Maravilhosa. Bom, Gets8642, ela pergunta assim, João Barone, qual música que você acha mais difícil de tocar? Opa! Dos Paralamas? Dos Paralamas. Cara, acho que não tem essa. A minha receita é não desfritar o ovo, sabe como é que é? Não tem música mais difícil, a gente, algumas são mais extenuantes, como é o caso do Scar, por exemplo, que é uma música meio rápida, mas é, a gente respira fundo e vai até o final e quebra tudo. Vamos lá, Rita Queiroz Guerreiro, quando o Herbert sofreu o acidente, você achou que o Paralamas ia acabar? Como é que isso bateu em você? É, a gente já falou muito isso, Pô, daqui a pouco vai fazer 20 anos que aconteceu o acidente do Herbert. Muito tempo. Realmente foi uma coisa muito traumática, a gente realmente sofreu muito, né, e houve um, né, uma situação muito extremada e a gente, de alguma maneira, a gente levava fé que o nosso amigo ia se recuperar, a gente, não é uma forma arrogante de falar, mas a gente levava a maior fé que a gente ia conseguir voltar, a gente se agarrou muito nisso, né, e aí cada, cada pequena melhoria que ia acontecendo, a gente ia se firmando mais nessa, nessa fé cega mesmo que a gente tinha, né, que a gente ia voltar a tocar, a gente ia ver o nosso amigo se recuperar e tudo mais, né, o Herbert, uma força da natureza, como disse o Fito Paz, né, um cara que realmente superou tudo, e foi o que aconteceu, acho que, talvez nos, nas horas mais apreensivas a gente tenha pensado um pouco, né, pô, que terrível que seria se a gente não pudesse ficar junto de novo e fazer o que a gente tanto preza, né, a gente tinha um pouco esse medo, mas a gente conseguiu direcionar as nossas expectativas e os nossos medos para tentar superar tudo, né, então, acho que, acho que estamos aí por conta disso até hoje, né. Legal demais, ó, Jesse Buffon pergunta o seguinte, João, você pensa em expor a sua coleção de artigos da Segunda Guerra Mundial? Fazer um museu, né? Um museuzinho? Olha, na verdade, não tem isso, de vez em quando eu levo os meus jipes para algumas exposições e eu sou membro de alguns grupos, né, de veículos militares antigos, nada de muito, assim, diferente do que é um carro antigo, só que é um veículo militar, né, e não tem nada a ver com arma, nem nada dessas paradas, mas eu, de vez em quando, participo, quando dá tempo, porque geralmente é fim de semana, fim de semana eu estou viajando, trabalhando, né, então eu participo de algumas exposições, quando dá eu levo os meus jipes, mas é, acho que não é nada mais além disso, as outras coisas que eu tenho são coisas muito pessoais, muito objetos que são, assim, não dá para, não tenho nada em quantidade para fazer uma exibição, uma mostra, tem muita gente que tem, alguns colecionadores tem e conseguem deixar um pouco do seu acervo exposto em museus e coisas assim, mas não é o meu caso, nem um pouco ainda, ainda, né, quem sabe daqui a alguns anos. Vai saber, né, João, queria agradecer o seu tempo aqui e também perguntar para você se tem mais alguma coisa que você queria falar ou queria que as pessoas fossem atrás, sei lá, divulgar o seu Instagram, qual é a rede social que você mais usa, o que você quiser. Eu acho que os Paranamas, enquanto uma banda old school, a gente levou um tempo para poder entrar de uma maneira pertinente, né, nessa coisa toda das mídias sociais, então a gente tem o nosso Face, o nosso Insta, o nosso canal no YouTube e tudo mais, então a gente tenta fomentar, né, e trazer conteúdo legal para essas mídias e fazer esse contato direto com os fãs, que é muito bacana, hoje em dia, essa é outra coisa muito legal, né, antigamente tinha uns fanzines e você recebia carta na gravadora, né, e a gente tinha um trabalho danada que a gente respondia as cartas e mandava um postalzinho com uma dedicatória, autografar e tudo, telegrama. Hoje em dia a gente tem um canal direto aqui com todo mundo, então é muito legal poder ter essa ferramenta e a gente tenta usar isso da maneira mais bacana possível e é isso, inclusive no momento a gente está quarentenado, né, está cada um num canto, o Herber, a gente não tem estúdio em casa, o Bi também está no sítio dele e tal, eu estou de vez em quando aqui no lugar onde a gente ensaia, mas a gente não teve como ainda, de uma maneira segura, fazer uma live ou se encontrar, então a gente está esperando uma hora para que isso possa acontecer, quem sabe daqui a pouco, quando as coisas estiverem um pouquinho mais tranquilas, a gente consiga se reunir para fazer uma live ou qualquer coisa parecida e quem sabe daqui a pouco já voltar mesmo para a estrada, com shows aí que estão rolando, em drive-in e tudo mais, vamos ver se vai ser por hora vai ser o novo normal, como o pessoal está falando, mas a gente está super ansioso para reencontrar o nosso público, voltar para a estrada, fazer show e a gente queria mandar um abraço para todo mundo ligado aqui na 89, que é essa instituição do rock brasileiro e tudo mais e falar que estamos aqui esperando a hora de voltar para pôr o pé na estrada, Demais, Barone, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua simpatia de sempre, o cara que desde sempre é isso aí, sempre gente boa demais, tive o prazer de entrevistar inclusive nos anos 90 e agora é muito bom rever você mesmo que online, então desejo sempre só o melhor que vocês merecem, agradeço em nome de todos os ouvintes por tudo que você fez, faz e vai continuar fazendo pela música. Beleza, valeu, Luca, obrigadaço aí para todo mundo, a gente fica em contato aí, valeu, galera. Sempre, beijão. Beijão, tchau. Tchau. Tchau.